Música Temos aqui esse outro pop aqui, que ele é exclusivo da Funk Shop, da Funk Shop. A Funk Shop é uma forma que você compra alguns pops exclusivos, com uma versão normalmente reduzida, não necessariamente, mas às vezes reduzida de quantidade, então ele é limitado. E acaba que ele às vezes é mais caro, então esse por exemplo ainda não foi vendido, então ele está com ND, não está definido o preço ainda. Mas, aqui consta que duzentas e duas pessoas já tem, que podem ser pessoas que já efetuaram compra, mas ele ainda não foi vendido. Esse daqui, que foi lançado também esse ano, que é lindo esse Pantera Negra da versão do Comics, ele está estimado em 38 dólares já. Ele é exclusivo da Target, é lindo esse pop. Temos aqui outro Mystery Mini, dele Unmasked, raridade 1 a cada 12. Temos a versão aqui dos plushes, né, que também é a versão das pelúcias, mostra quando foi lançado. Mais dorbs aqui, esse dorb aqui não foi lançado ainda, então ele não está aqui. A estimativa dele é de lançar em fevereiro agora, né, de 2018. E, quando tem mais, ele mostra aqui a segunda página, pra você poder ir. Então, aqui também ele consta como os pins, né, que também pin vendido solto, né, vendido sem, sem box, pra poder colocar na roupa. Tem aqui também chaveiro, que também brilha no escuro. Tem aqui pacotinho, né, o packzinho de Mystery Mini. Tem também aqui mais chaveiro. Tem aqui outro, que também vai lançar, que foi divulgado agora recentemente, que é lindo. Tem aqui também um Mystery Mini, que é, na verdade, só uma cabecinha. Outro parecido com aquele de cima, só que com a roupa preta. Ele aqui, é, piscando. Tem também camiseta. E aí você encontra todos os produtos da Funko baseados no nome. Então, isso é super legal, porque basta você vir colocar, lembrando que o nome tem que ser em inglês. Então, você, por exemplo, quer procurar a Branca de Neve, você vai colocar Snow White. E aí, ele vai aparecer tudo que tem da Branca de Neve. Então, por exemplo, essa daqui eu tenho, que é uma versão já não mais produzida, lançada em 2011, numeração 8. Ela está estimada em 20 dólares. Aqui, normalmente, ela é vendida por pelo menos 180 reais, porque ela é bem difícil de encontrar. Além do fato de frete ser caro, né? Então, para importar. Mas ela é maravilhosa. Temos também aqui, por exemplo, um exclusivo Hot Topic da linha Diamond, que é uma linha com glitter que a Hot Topic criou recentemente. Temos também a Rainha Amar, porque ela faz parte da história, né? Da Branca de Neve. Temos aqui a Branca de Neve regular, que ela é com o passarinho, né? Então, é da versão de 80 anos, que foi criada. Temos aqui a versão dela com a roupa de... Esqueci agora o nome em português, mas made, né? Que é como se fosse de... E aí, a roupa dela de trapos, né? Ela é exclusiva da loja Toy R Us. Eu Quero Ela Ainda Não Tenho, na verdade, já está encomendada com os meninos da Itoys. Quem tiver interesse em encomendar pops, podem entrar em contato com a Itoys, que eles são maravilhosos em atendimento, preço maravilhoso. Eles são super simpáticos, eu indico bastante eles. A Bruxa Amar. Temos aqui também a Snow White da versão da série Once Upon a Time. Então, aqui que ela foi lançada. Ela foi lançada em 2015. Temos aqui o Dunga, aí vem o Dunga Chase, que é essa versão aqui, ó. A raridade dele é um a cada seis. Temos aqui o Zangado. Esse Zangado, ele foi lançado pouco depois da primeira Branca de Neve. Ele foi lançado em 2012. Também é aposentado e ele é extremamente caro, além de ser muito difícil de encontrar. O preço dele estimado em dólares é 100 dólares, pra vocês terem noção. Você vai achar ele a, sei lá, 400 e poucos, 500 reais pra compra. A não ser que seja desapego, né? Aí a pessoa faz um preço um pouco mais abaixo. Temos aqui outros, né? Outros dos Sete Anões aqui também. Temos packzinhos também. Esse pack é uma miniatura, ele é um pouco menor. Vem uma Rainha Amar e uma Branca de Neve. Aqui o Zangado exclusivo da Ban, que eu também tenho. Tem aqui um outro pack que foi lançado também da Branca de Neve com o Zangado. Esse daqui, que é o packzinho, até que eu mostrei no outro vídeo falando sobre modelos, que eu mostrei o meu do Hora de Aventura, que vem três. Tem esse daqui também, que eles chamam Pocket Pop Teens, né? Que são os pequenininhos. Esse daqui, por exemplo, vem uma Úrsula, uma Malévola e a Rainha Amar. Ele não é tão difícil de ser encontrado, nem é tão caro. Ele é lindo, mas lembrando que é miniatura. Tem também pack aqui de três, também é menor, tá? Não é a versão grande, mas vem o Mariel, a Branca de Neve e a Aurora, a primeira versão dela. Tem Mr. Mini, tem aqui também os patches pra colocar em roupa, né? Pra costurar, colar na roupa. Chaveiros, tem Mr. Mini, tem bastante coisa. Bom, então, pra buscar é basicamente isso. As informações são essas, né? De adicionar na coleção, na sua lista de desejo, pra vender. Se você tiver também aqui as informações de numeração, quando foi lançado, aposentado ou não, raridade. E agora eu vou mostrar a parte da coleção e também a parte que você tem da sua lista de desejo. No caso aqui, eu vou acessar o My Collection. O My Collection aqui, ó, ele até coloca o Pantera Negra Unmasked foi adicionado na sua coleção e foi removido da sua lista de desejo. Aqui, então, a minha coleção. Eu estou atualmente com 371 pops na minha coleção. Pops, edorbes e chaveiro, né? Então, produtos Funko, na verdade, eu tenho 371. Valor estimado de 4.430 dólares da minha coleção. Aqui, do lado direito, você tem o top 10 dos mais caros da sua coleção. Então, por exemplo, a Dish Difrendias, que eu falei pra vocês, que eu mostrei, eles são bem caros. Eles estão crescendo bastante o preço no PPG. Então, a Fib, por exemplo, está estimada em 46 dólares. O Chandler Bing está estimado em 42 dólares. Joey Tribbiani, 42 dólares também. DarkSight, que eu comprei recentemente, 41 dólares e por aí vai. E aí, o que que acontece? A Funko, quando ela lança os produtos, seja Dorb, seja Pop, ela tem as linhas dela, né? Então, por exemplo, tem a linha de televisão, tem a linha Heroes, que é da DC, tem a linha da Marvel, tem a linha da Disney, tem a linha de games, tem bastante coisa. E eles são separadas, essas linhas, né? Pra colocar os pops dele, né? Então, essas linhas dentro, por exemplo, Dorbis aqui, eu só tenho Dorbis da Marvel. Então, eu tenho cinco Dorbis da Marvel. Nos pops aqui, como chaveiro, eu tenho um do Superman. Tenho aqui do Tins, que é da Latinha, tenho o da Hora de Aventura. Aí, por exemplo, pop e animação. Pop e animação, eu tenho os de Steven Universe, né? A Metista, a Cone, Garnet, o Leão, a Pérola, a Rose Quartzo, o Snowball, que é do Rick and Morty, com o Scary Terry também, que é do Rick and Morty, e o Steven. Aí, por exemplo, vem Pop Disney. Pop Disney eu tenho bastante. Então, Alice, Ariel, Aurora, a Fera, a Bela da Bela e a Fera. Tem também aqui mais da Alice, Buzz, Cinderela. Então, tem bastante. Então, ele é separado dessa forma e ele mostra na coleção por ordem alfabética em inglês. Então, Rapunzel, Branca de Neve. Aí, ele vem, por exemplo, Pop Game of Thrones. Game of Thrones é outra linha da Funko. Então, eles têm aqui Game of Thrones. Eu, no caso, tenho a Batalha dos Bastardos e o Tyron. O que acontece? Vocês já viram em alguns vídeos, eu já falei também sobre o meu ride da Daenerys. Mesmo ele sendo falso, eu coloquei ele aqui, até porque também eu vou pegar um original para, principalmente, fazer um vídeo mostrando para vocês as diferenças. Mas, a Funko, ela separou os rides. Então, independente de ser, por exemplo, Disney, ou animação, ou no Game of Thrones, ou game, o que for, os rides, eles são uma linha separada. Então, ele não vai ficar incluso dentro aqui, por exemplo, do Game of Thrones. Temos aqui dos games também, dos games eu tenho do Team Fortress e tenho também o Rush do Mega Man. Tem a linha do Harry Potter, que é uma linha exclusiva também só de Harry Potter, né? Não tem nenhum outro junto. Então, tem o Dumbledore, Dementador, Dobby Harry Potter, Luna, o Hagrid. E aí, lembrando, por exemplo, também tem o Tren, mas o Tren também é ride, então ele não consta nessa lista do Harry Potter. Do Heroes, eu tenho Aquaman, tenho Batgirl, tenho Batman, tenho Coringa, Darkseid, tenho Flash, tenho Harley Quinn. O Coringa tá mais pra baixo, né? Porque ele chama The Joker. No caso, quando é D, eles tiram, tá? Eles vão aqui pelo J, né? No caso. Então, H, J e aí depois K. Então, eles ignoram aqui, no caso, o D na frente. Kingtouch e tal, tem bastante coisa aqui que eu tenho da DC. Marvel, eu tenho mais ainda. Marvel, eu tenho bastante coisa. Então, aqui ele vai mostrando, tem a lista de todos da Marvel que eu tenho. Ela é bem grande, bastante grande. E aí, ele vai mostrando. Aí vem o Movies. Movies eu tenho do filme do Space Jam, então eu tenho o Buggies. Tenho o do meu movado favorito, o Fluffy. Mas acho que só é isso mesmo de movies que eu tenho. Aí vem os rides. Os rides, então, tem a Daenerys, tem o Expresso de Hogwarts, tem o Jake Carr com o Finn. Tem o Wolverine na moto, tem a Mulher Maravilha no jato dela invisível. Tem também os de rock, né? Então, a Amy Winehouse e tem aqui do Gams. E o television. O television vai envolver séries, vai envolver um monte de coisa. Então, por exemplo, a Flash do Arrow, tem a Legends of Tomorrow. Tem aqui do Adventure Time, que ele foi lançado como série, não animação, né? Ela é já mais antiga. Steven Universe, que é mais atual, eles fizeram como animação. Então, aqui tem bastante coisa, ó. Mas, basicamente, eu tenho isso. A Sherlock também, ele é como television, né? Friends também, ele foi lançado como television. Stranger Things também foi lançado como television. E aí, acabou. Então, isso é a forma como eles separam a coleção. No caso, a lista de desejo, a separação dela é a mesma coisa. E aí, você tem o acesso aos pops que você deseja, o preço estimado dele, quantidade. Então, é assim que funciona a One List, aqui no caso. Então, aqui eu tenho 193 pops que eu desejo. Total estimado de 3.428 dólares. Por isso, eu vou falir se eu quiser comprar todos. Então, animação, por exemplo, lápis e peridote. Eu já comprei, mas não chegou. Então, eu não tiro da One List, mas é porque eu tenho um probleminha, né? Vai que não chega, vai que é extraviado, vai que é roubado. Então, enquanto não tá na minha mão, eu não coloco como minha coleção. Disney, eu ainda quero um monte da Disney. Alguns já estão encomendados, mas não chegaram. Ou estão a caminho e não chegaram. Game of Thrones, eu ainda quero um... Games, eu também quero alguns ainda aqui. Harry Potter, Heroes. E aí, ele vai separando da mesma forma que é da minha coleção. Ele separa aqui, ó. Marvel, que é aqui. Então, é muito legal, porque pra você se organizar é muito legal. Ah, e esse Moves aqui, que eu vou falir, né? Se eu comprar tudo isso daqui, porque é do Mágico de Oz. É caro, é maravilhoso. Mas, né? É difícil, ó. Pra vocês terem ideia, eu vou abrir aqui uma nova aba. A Dorothy, ela foi lançada em 2011, né? Ela é aposentada. Ela tem um valor estimado de 110 dólares. Ela é bem cara. Então, é bem difícil de encontrar. E detalhe, né? Ela é estimada em 110, baseada nos últimos 90 dias que vocês encontram aqui, ó. Tá vendo? Um histórico de vendas. Então, é aqui que baseia esse preço. Nos últimos 30 dias, houveram 8 vendas dela, que deu uma média de 111 dólares, né? Assim, o preço mais baixo foi 81, o preço mais alto foi 150 dólares de venda. Aqui, por exemplo, o eBay, ó, tem por 180, tem 200 dólares. Tem aqui pela Amazon também, que vocês encontram. Então, ele separa também eBay e Amazon, caso vocês queiram procurar. E aqui também, o Sales History aqui dos 50 mais recentes, né? Que foram vendidos. Então, 113 foi um leilão, 81 foi um leilão. Aqui foi 120 vendas, 119,50 leilão, 89 leilão. Mostra também o país, né? Aqui é super legal. Bom, o PPG é isso, né? Eu vou mostrar também o Pop Speedia, que ele funciona na mesma ideia. Mas, assim, eu não gosto muito dele, então, eu só vou mesmo mostrar que ele existe, tá? Não vou entrar em detalhes sobre ele, mas ele tem a mesma funcionalidade do PPG. A diferença dele é que o PPG, ele se baseia nos últimos 30 dias apenas. Então, normalmente, o preço baseado no Pop Speedia, ele é mais alto do que o PPG. Essa é a diferença entre eles. E ele também tem um aplicativo para celular, que você consegue baixar e utilizar. Eu não gosto muito porque eu tenho o iPhone, e no iPhone ele tem um monte de propaganda, isso me incomoda. Então, eu não uso. Essa é a razão pela qual eu não gosto dele. Mas, no Android, aparentemente, não tem propagandas, ok? E, agora, por último, o último site que eu queria falar, que eu também vou colocar aqui embaixo para vocês, que é o popfinals.com. Esse popfinals, ele é super legal porque aqui você consegue encontrar as linhas da Funko. Então, por exemplo, Heroes, que é essa primeira, Marvel, Disney, Star Wars, aqui do Harry Potter. Tem a WWE, Television, Movies, Animação, Game of Thrones, Games, Rocks, Rides, Esports, AD Icons. Esse AD Icons é, por exemplo, o Tony dos Sucrilhos, entre alguns outros, tá? Então, ícones, né? Ícones que são de algo famoso, assim, né? De alguma marca. Board Games, Comics, 8-Bits, Marvel vs Capcom, Soul Park, Originals, Monsters, Fred Funko, Pop Asia, Patches, MLP, que é o My Little Pony, é a Sesame Street, né? Muppets, Holidays, Stan Lee, Books, Connie O'Brien, Ugly Dolls, Do It Yourself, né? Do Faça Você Mesmo, Sun Reel, que é da Hello Kitty, Pop Devote, Sci-Fi Movies, Clássicos, Royals e Drag Queens, também, que é uma nova. Então, ele mostra tudo separado. E o que é legal é que, assim, muita gente tem dúvidas sobre a numeração dos pops. O que que acontece? Se você, por exemplo, entrar na Marvel, que é a minha linha favorita da Marvel, vocês vão encontrar, aqui no caso, como tem bastante, eles criaram páginas. Então, eu vou abrir aqui a página 1. Na página 1, vocês vão encontrar todos os pops por ordem de lançamento e numeração. Então, o primeiro pop lançado da linha Marvel foi um Thor. O segundo foi um Loki. O terceiro foi Spider-Man. Mas o que que acontece também? O Spider-Man tiveram algumas variações dele. Fizeram a versão dele preto e branco, exclusivo da Fugitive Toys. Teve também uma versão exclusiva dele, se não me engano, que é metálica, da San Diego Comic Con de 2011. Tem uma versão dele hot topic, que a roupa dele, em vez de ser vermelha e azul, é vermelha e preta. Então, ele consta a mesma numeração de caixa, mas é uma variação. Assim como o Chase, que também é uma variação de um comum. Então, ele tem a mesma numeração da caixa, mas ele tem uma diferenciação do pop regular. Temos aqui o 4 como Iron Man, mas também tiveram algumas... Teve uma variação dele, que foi uma versão dele azul. Vou até aumentar aqui um pouquinho, pra também deixar melhor aqui pra vocês verem. Tem o 5, que é o Wolverine. Os 5 também tiveram variações dele. A preta e branca da Fugitive Toys. Teve a versão dele aqui, em vez da roupa ser assim, amarela e azul, fizeram com marrom. E a versão dele também, hot topic, que fizeram ele cinza. Tem Capitão América e tem várias versões. O número 6 tem várias versões criadas. O 7, que é o Caveira Vermelha. O 8, que é o Hulk, que inclusive ficou volta desses dias. Tem o Coisa. Aí tem a versão 9 dele aqui assim, e tem a versão 9 aqui diferente. Foi a diferença do olho aqui, se eu não me engano, apenas, tá? Não tem outras diferenças. Tem essa versão aqui dele preto e branco. Tem uma versão dele metálica. Tem versão do Iron Man. Tem versão do Thor. E todos eles vão mostrando a numeração. Então, vocês conseguem ver 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, 15 tem outros modelos, que é o do Spider-Man. Tem 16, 17 também tem variação. 18 também tem variação. 19, 20 tem variação também, bastante, do Deadpool. Tem, deixa eu ver... Tem o regular e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variações do número 20 do Deadpool. Então, a numeração da caixa é a mesma. Tem a besta, né? Que é a fera do X-Men. Então, também tem a versão dele, Flocked. Que é aquela que parece com a Mursa. Tem a Dark Fenix, número 22. Tem o Iron Man, 23. Tem o War Machine, 24. O Patriota, 25. Tem a versão dele, metálica. E aí, vocês vão vendo todas as versões. Aqui, no caso, né? Ele vai ter a limitação da página 1. Então, vocês vão descer e vocês vão chegar aqui até o número 151. Que é o Falcão. E aí, depois tem a página 2, página 3 e por aí vai. Então, assim, de todas as linhas, vocês vão encontrar exatamente isso. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a Heroes. A Heroes tem apenas duas páginas. Aí, mostra o Batman 1 e todas as variações dele. Então, variação Chase, Metallic Chase. Tem a versão Yellow Error com também Chase. Tem aqui, por exemplo, outras variações do 1, que foram as versões Rainbow dele. Então, amarela, roxa, laranja, azul, rosa, verde. Então, assim, é muito legal se vocês quiserem ver as numerações por esse site. Que é o popvinals.com. Vou colocar aqui embaixo pra vocês. Então, dessa forma, vocês conseguem ver tudo isso. Da numeração das caixas, a ordem de lançamento, as variações existentes. Esse site é show de bola pra vocês verem isso. Ele está sempre atualizado com as novidades que a Funko vai lançando. Então, é super legal pra acessar. E uma última coisa só que eu quero falar, que eu falei um pouquinho antes aqui no vídeo, que é sobre os sets e coleções. Os sets e coleções é aquilo que tem no fundo da caixa. Como eu já falei anteriormente, né? Já mostrei aqui em algumas, por exemplo, da Branca de Neve, que lançou Sete Anões, a Branca de Neve e a Bruxa. Aquilo é uma coleção dentro da Disney. Um set dentro da Disney, tá? Então, assim, são pops fechados, basicamente, em um tipo de lançamento. E aí, existem também waves, às vezes, né? Então, tem a wave 1, que é lançamento, por exemplo, Stranger Things. Ele teve a wave 1 de lançamento, que lançaram lá uns seis pops, eu acho. Depois teve a wave 2. Agora, a Funko já anunciou a wave 3. Mas depois eu vou fazer um vídeo mais pra falar sobre coleções. Só queria mesmo pra complementar nesse vídeo. Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueçam das duas promoções que ainda temos aqui no canal. A promoção dos inscritos, mil inscritos, 2 mil, 3 mil, 4 mil e 5 mil inscritos. Então, estão valendo cinco pops diferentes no primeiro vídeo do canal. E também a promoção do Facebook com parceria com a Top Pop. Valendo uma caneca da Mulher Maravilha. Ah, e também, muito obrigada. Estamos completando hoje, umas três semanas, né? De canal. E já temos quase 400 inscritos. Obrigada pelo feedback. Obrigada aí por todo mundo que tá gostando, ajudando. Fico muito feliz pela participação de todos vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho